O dano que chora, repita do movimento e prepara Corina pra me levar, me levar De Paraná, unirá, de Maurício, de Paraná Energia, eu vou de Paraná, a defesa De Paraná, me levar, me levar De Paraná, unirá, de Maurício, de Paraná Energia, eu vou de Paraná, eu arrebento deste dia Sinto o aroma do ar, o cheiro bom da minha terra Eu pareci da Ensa Pará, a perfume da pataleia A presença que me dedo, me alivia Na minha alma, o dano que me alucina E me faz sonhar, um bom tempo que passou Joga uma boa, e eu já não vou crescer É, já fui guerreiro, que a bola nunca beira Só não vai ser qualquer defesa, não vai ser você chorar É, já fui guerreiro, que a bola nunca beira Não vai ser qualquer defesa, não vai me fazer chorar Santar, nunca vai, que a bola nunca beira Santar, nunca vai, que a beleza eu sei quem eu sou Nem pra onde vou, porque eu não sou mais Eu não sou mais, eu não, eu sou filho da terra Meu futuro é mais de guerra, meu passado já passou Chega-me, 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 chega-me Chega-me, chega-me, chega-me Que a liberdade, eu esta noite sou a mocidade, olha aí Tanta gente já fui guerreiro, vou tentar mais uma vez E me faz sonhar, eu tenho lá E me faz sonhar, pois eu sou me chorar Nem fica do movimento e me preparar E me faz sonhar, pois eu sou me chorar Nem fica do movimento e me preparar E me faz sonhar, pois eu me lembro Já me leva, amor Enquanto a data unirá E mal é que se lutar, ele é que a... E aí